Pessoal, prestem atenção nesta lei que eu vou mostrar nessa apresentação aqui. Lei dos superendividados, para você que tem empréstimo consignado, quer ficar sem pagar os seus empréstimos consignados durante 180 dias. Vou mostrar para vocês nessa lei os detalhes e todas as informações que você precisa saber. Muita gente estava perguntando aqui, muita gente endividada e quer saber sobre o fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. O que significa isso? Como que vai funcionar para ficar sem pagar o seu empréstimo consignado durante 180 dias? Me acompanhe aqui até o final, essa lei já foi assinada, já está no Diário Oficial e eu quero explicar para vocês exatamente quem são as pessoas que têm direito a isso e as pessoas que têm empréstimos consignados, quem pode fazer, quem pode ficar sem pagar. Esse vídeo vai ser muito direto e objetivo. Então, se você gosta de conteúdos iguais a esse, já se inscreve aqui no canal que eu vou trazer para as informações para vocês. Olha só, no artigo 4 aqui e no capítulo 5 também, que eu vou mostrar para vocês aqui, nessa apresentação, no capítulo 5, diz sobre a conciliação do superendividamento. Coloca aqui no comentário. Você tem vários empréstimos consignados? Responde aqui para mim no comentário, quem tem empréstimo, vão ver e olha só. O requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instalar o processo de repactuação das dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas revistas e previstas no artigo 54A desse código, no qual o consumidor apresentará a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias de formas de pagamento originalmente repactuadas. Como vocês podem ver aqui, algumas dívidas excluem-se desse processo aqui e alguns não têm direito, então prestem muita atenção. Diz assim, excluem-se do processo de repactuação de dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, oriunda de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento. Ou seja, quando faz algo que já quer colocar um golpe, ou seja, que não queria nem pagar a dívida desde o começo. Então, esse tipo de dívida não dá, não serve. Bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real. Quando você deixa a casa ou carro em garantia, não tem como repactuar as dívidas. E ainda, de financiamentos imobiliários e crédito rural. Isso aqui está excluso em primeiro momento para fazer a suspensão dos empréstimos consignados. E diz ainda mais, vamos falar sobre prazos aqui também e essas informações, porque no artigo 154b, vocês podem acompanhar, que diz, se não houver êxito na conciliação de quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. O que significa isso e como que funciona? Inclusive, tem detalhes aqui que passam para vocês no parágrafo 4º sobre o prazo. Prestem atenção que é uma das partes principais. O prazo e o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento conceitual previsto no artigo 104a desse Código. Então, diz assim, que no máximo cinco anos tem que ser quitada essa renegociação e sendo que a primeira parcela vai ter 180 dias para começar a pagar essa dívida repactuada. Contando ou contado de sua homologação judicial depois que foi dada essa sentença, então, e o restante, o saldo será devido em parcelas iguais e sucessivas. Então, dentro disso aqui, muita gente pergunta, João, mas eu tenho crédito consignado, eu sou aposentado, eu sou pensionista. Coloca aqui o tipo de dívida que você tem. É do crédito consignado, você é aposentado, você é pensionista. Coloca no comentário, eu vou colocar uma parte principal aqui para que vocês acompanhem também nessa apresentação, que eu vou colocar na tela agora o outro decreto que muda o jogo sobre isso, gente. Olha só o que eu vou compartilhar na tela com vocês agora. essa lei aqui, esse outro decreto que foi colocado, que é o decreto feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. O decreto 11.150 do dia 26. Aí, muitas pessoas se perguntaram, João, eu vou poder fazer, eu não vou, quem é que fica de fora de tudo isso? Olha só, a primeira coisa que você tem que entender, o que significa estar superendividado? Você se considera superendividado? Coloca aí se você se considera superendividado. Para a justiça, entende-se por superendividamento, a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vicendas, sem comprometer o seu mínimo existencial. Então, você tem que ver se está sobrando o mínimo para você sobreviver. Hoje, o mínimo existencial, ele tem um valor exato, que eu vou deixar fixado aqui para você saber do primeiro comentário, depois você vai poder clicar, tem uma matéria, inclusive, lá no nosso blog, sobre a lei do superendividamento, que fala exatamente sobre valores, quanto é ser considerado um superendividado. Então, quem é que fica de fora, quem não tem direito nessa questão do superendividamento? Todo mundo pergunta isso, eu tenho consignado, eu estou vendo as suas respostas, por isso que é importante que você coloque no comentário, eu vou responder muitos comentários aqui, quem pode fazer. O Bolsonaro depois lançou esse decreto aqui, que acabou com as esperanças de muitas pessoas. Por quê? Diz assim no artigo 4 aqui, não serão computados na aferição da preservação do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites do crédito não afetos ao consumo. excluem-se ainda a aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Então, quem é que fica fora de tudo isso? Quem é que está excluso? Quais os tipos de dívidas que ficam fora? Que não vale para fazer aí ficar 180 dias sem pagar o seu consignado, o seu empréstimo. São dívidas que ficam fora, que não podem, relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário, quando é de casa, bens, que são considerados imóveis, não pode ser feito. É relativo a financiamento ou refinanciamento de imóveis, não pode fazer. Decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais. Então, empréstimos consignados não ficam dentro de tudo isso. E financiamentos com garantias reais, não pode fazer. Inclusive, coloca aqui as dívidas que já foram renegociadas, não pode. Decorrentes de contrato de crédito garantidos por meios de fiança ou aval e decorrentes de operações de crédito rural. Então, fica claro aqui, inclusive no item H dessa declaração, desse decreto, na verdade, feito pelo Jair Messias Bolsonaro, que dívidas decorrentes de operação de crédito consignado e regido por lei específica. Então, o que tem que ser feito aqui, gente, para vocês entenderem? O Bolsonaro fez aquela lei do superendividamento, a 14.181, que eu acabei de mostrar para vocês. Depois desse decreto aqui, excluiu-se a possibilidade de pessoas que têm crédito consignado renegociar por 180 dias. Então, são várias dívidas que podem ser feitas e ser renegociadas, mas quem tem crédito consignado, aposentado, pensionista, esse tipo de crédito não pode renegociar. O que você acha disso? Você acha que tem que criar uma outra lei para suspender durante 180 dias o seu crédito consignado? Coloca aqui no comentário e me ajuda a compartilhar esse vídeo. Se você é a favor, gente, de liberar aí a suspensão para quem é aposentado e pensionista, apertar o botão do like e quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai lutar juntos de coração aí pela suspensão dos empréstimos consignados. E aí E aí E aí E aí